Brasil Brasil Internacional, diretamente Carnaval de Recife 2018, com os apresentadores maravilhosos It's not bad to be different, quer dizer, não é mal ser diferente, eles fazem a diferença Caterine e Matheus, Caterine e Matheus, não, Caterine e Matheus Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Viu, dá para falar francês com a Caterine, porque Caterine, c'est déjà le francês, o nome, c'est déjà le francês Caterine, c'est a pessoa da cultura nordestina, ui? Mas Bianche, ela parla muito bem, é a pessoa da cultura nordestina Isso mesmo, continua Continua É, continua agora, não vou continuar É, vamos continuar Não, não Comecei, comecei É, é português É, é português Vem de embora, é o Carnaval de Chá daqui de Pernambuco, vem de embora para o Brasil Aqui em Recife, tá pegando fogo, fuêro Boa noite Boa, boa noite, meu filho, a minha mulher lá em Broma muito, eu vi, mas não vi nada É, dá uma almejada na boca, dá uma câimbra, amanhã tá isso, a gente tem que dar uma palavra Pois é, pois é, enrola a língua Não é, meu filho Você sabe falar francês como ela fala, Matinho? Matinho, é português, só isso, e olha lá, ainda faltando os pedaços da palavra Malfringir dos ovos é o seguinte, Carnaval do Recife 2018, o melhor carnaval de rua do Brasil Que sabe o planeta, né? Vem de embora pra cá no Recife, aqui ó, eita, é feio Oxente, olha o balançado Só queria falar pra vocês uma coisa, meus parabéns, pra, primeiro, pra vocês que vão assistir, eles dois Estão assistindo agora, pelo profissionalismo, pela, essa dramaturgia, essa performance no palco sem igual It's not bad to be different Não é fácil, não é mal ser diferente, eles fazem a diferença, então manda um recadão, Caterine, lá pro pessoal da Europa Olha, Carnaval 2018, é aqui no Recife, vem de embora, come ria, please, chegue Matheus, você, minha gente, come ria, please, olha, menino, vem de embora pra cá, chega na carreira, que o negócio aqui tá pegando fogo Olha, menino, vem de embora, oi, 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 oi Worldwide pra vocês Worldwide Worldwide Worldwide